Máquinas trabalhando aqui no bairro Joana Dark e essa situação a gente já mostrou aqui no Linha Dura algumas vezes. A situação já é conhecida do nosso telespectador. O esgoto que corria aqui a céu aberto, a gente ainda pode ver que ainda há um resquício aqui. O cheiro realmente não é lá dos melhores, mas os próprios moradores admitem que a situação deu uma melhorada. Felizmente o trabalho já está sendo realizado para solucionar esse problema, para dar um pouco mais de conforto, de qualidade de vida para as pessoas que moram aqui no bairro. A gente vai conversar com essa senhora aqui para falar sobre a situação. Ana Marilene, como é que era a situação antes e como é que está agora? A situação estava feia, agora vamos ver se melhora, se não choveu o esgoto torna arrebentar. Então a situação era quando chovia o esgoto arrebentava e aí a situação ficava muito difícil. Ficava muito difícil, porque a gente não podia nem ficar dentro de casa e para comer dava trabalho. O cheiro era horrível. O cheiro era demais. E agora, com essa reforma, com esse trabalho que está sendo realizado, mostra lá para a gente, Paulo. O trabalho sendo realizado, as máquinas na pista ali trabalhando. Já deu uma melhorada? Já dá para sentir que a situação está um pouco melhor? A situação agora vai melhorar, né? Aí a gente pede também eles terem dó da gente, dessa rua da gente, que é água correndo de noite, a gente não aguenta com tanta muriçoca. Essa rua aqui toda escura, de noite faz medo. De noite não tem iluminação. A gente pode ver realmente que não tem poste de iluminação. Tem postes lá do outro lado e lá no início da rua somente. Mas, felizmente, pelo menos um aspecto, que era o esgoto, está sendo solucionado. Está sendo selecionado. Agora vamos ver se joga mesmo um cascalho aqui para nós. Porque quando chove a gente não sai nem de casa. Fica ilhado. Fica ilhado e dá trabalho para os meninos estudar de manhã. Está aí. A dona Marilene agradecendo, né? Claro, falando com relação à obra que está sendo realizada, mas também cobrando. Cobrando a iluminação e cobrando um cascalho aqui, né? Porque realmente fica muito complicado. A gente imagina, hoje é um dia que não está chovendo e a gente já pode ver ainda possas d'água acumuladas. Imagina, em dia de chuva deve ficar realmente muito difícil. Mas, a gente reforça aqui que já mostramos a situação que era anteriormente com esse esgoto aí a céu aberto. E agora, trabalho sendo realizado, sendo executado, para poder dar um pouquinho mais de conforto e de qualidade aos moradores aqui do Joana Dark.